Bom dia, amigo Marcelo, Juliane, tudo bem? Tudo correndo muito bem? Tudo ótimo. Há muito tempo que a gente não se fala assim, né? Já por muitos meses, diretamente, só por telefone, diretamente de Portugal, e não estava tendo essa oportunidade. Aliás, por falar em Portugal, agradeço o vinho que você trouxe. Claro, eu trouxe um vinho do Porto, é o vinho típico da região. É um vinho licorado, é um vinho licoroso, é algo mais voltado ao final das refeições. É aquele digestivo final que cai muito bem, uma pequena taça. Assim que terminar o expediente, nós vamos provar. Obrigado, Pepe. Ótimo. Vamos lá. Qual é o motivo de usarmos tantas expressões em inglês no trabalho? Uma coisa que a gente tem que deixar claro já, assim, desde o início, é que qualquer língua viva, ela sofre mutações, e o estrangeirismo faz parte dessas mutações. Então, nós temos não que lutar contra, podemos lutar contra o abuso, exagero, mas não lutar contra como se aquilo ali fosse algo que estragasse a língua. O que acontece, Marcelo e ouvintes? Muitos conhecimentos que nós adquirimos, através de livros, através de estudos em universidades, vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa, vêm do meio empresarial, corporativo, que normalmente é internacionalizado. Então, expressões que os gurus do marketing lançam ou modelam, pela leitura dos livros, etc., as pessoas acabam adquirindo aqueles termos, aquela terminologia nova. Software, que já vem com a própria palavra software, né? Software que já vem com muitos termos, muitas expressões, e a pessoa acaba se acostumando com aquelas palavras. Agora, é indispensável utilizar palavras em inglês nas conversas? Esse aqui é um ponto interessante. É, porque é evitável. Muitas palavras são muito comuns, como, por exemplo, feedback. A gente fala, olha, vou te dar um feedback, a coisa já está, assim, um tanto comum. Como uma palavra muito antiga, layout. Layout tem até a versão em português, layout-e, escrita em português. Algumas viraram até verbo, né? O delete. Deletar. Virou o verbo, deletar. Uma coisa absurda que, às vezes, eu ouço performance, que existe o termo já em português performance, mas aí arrumaram uma flexão verbal, que é performar. E performance é desempenho, cara. Então, é só dizer desempenhar, o desempenho, a performance. Ou seja, não é indispensável falar expressões em inglês para representar uma ideia e um conceito. Poxa, de repente, outsourcing pode ser terceirização, pode ser recurso externo, mas aí a pessoa vai e fala outsource. Então, quer dizer, job rotation pode ser revezamento de cargos, turnover pode ser rotatividade, mas aí a pessoa fala turnover em vez de rotatividade. Isso tudo é evitável. E até poderia mostrar muito mais cultura se você fala em português do que usando termos em inglês. Sem dúvida. Que cuidados nós temos que tomar, então, ao empregar termos em idioma estrangeiro? Olha, um cuidado que eu recomendo, até porque a pessoa usa o termo em inglês para mostrar uma certa cultura. A pessoa quer falar, por exemplo, business, ele quer mostrar que domina alguma coisa em inglês. E o que acontece em geral? A pessoa fala business, ou fala alguma expressão escrito empowerment, em vez de empowerment, ou ele fala turnover, em vez de turnover. Ou seja, a pessoa vai falando aquela palavra e não se preocupa com a pronúncia correta no idioma original. Aí piora o negócio. E aí ela, às vezes, passa vergonha exatamente à frente de quem ela gostaria de impressionar. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter. E, como eu disse anteriormente, preferencialmente, dê preferência ao português. Se houver um termo correlato, um termo equivalente em língua portuguesa, e muito provavelmente haverá, então use o que você vai mostrar muito mais cultura. Se quer impressionar alguém, fale o termo em inglês, mas fale também o correlato em português, porque você vai atender a uma plateia mais ampla. Valeu, Pepe. Obrigado, ouviu? Pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Um forte abraço a você.